Guba Ai... Olha... Ei methods, mittlerweile Tchau, tchau. Ah! 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 Hum, 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 hum. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sou de jod. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Ah! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.